Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trago aqui uma preocupação do meu estado, Rio Grande do Norte. Segunda-feira agora, antes de ontem, fui a um município chamado Patu, um município no oeste do meu estado. E a minha preocupação, senhor presidente, senhoras deputadas, é a questão da segurança pública, não só no interior, como na capital, em Natal, a população está amedrontada, preocupada. Então, eu trago aqui um pedido para que o governo federal, e eu quero aqui ressaltar a boa vontade, a capacidade do ministro Osmar, tivemos com ele junto com o senador Garibaldi, mas o ministro precisa de mais verba, descongenciar o dinheiro que está lá, para que possa planejar, para que possa trazer mais recursos, mais recursos para o Brasil em geral, um especial para o meu estado, Rio Grande do Norte, que precisa, precisa, para valer, investimento na segurança, porque o estado não tem mais capacidade de investimento com recursos públicos. Então, fica aqui esse apelo para o governo investir na segurança pública. Então, obrigado, presidente.